Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de GTA V. Hoje é que nenhum menu mod, nada do tipo, saiu os novos carros aí da DLC, né? Surpresa de Halloween. E hoje eu vou trazer aqui um tuning, nunca trouxe acho que um tuning aqui pro canal, vou trazer desse carro que eu achei sério, simplesmente muito fantástico. O nome dele é o Albany Frankstage, que obviamente é uma referência total ao Frankenstein, que eu achei muito foda, sacada. E esse carro aqui, pelo que eu saiba, é um carro do próprio Frankenstein, acho que na série da família Adams, eu acho alguma coicinha. Porque esse carro aqui, pelo que eu sei, é um carro icônico. Tipo, ele é muito referente ao carro do Frankenstein. Eu comprei já o carro, acho que por umas bagatelas de 500 e poucos mil. Depois eu confirmo o preço certinho. Sério, essa pintura é animal, mas ele vem com umas outras muito, muito mais louca. Temos essa aqui, ó, tenho que mostrar pra vocês, cadê aqui? Vou começar pela estampa. A estampa é a parte fundamental. Temos somente detalhes aí de teia de aranha, que é bacana, mas não vai ser o caso. Sem nenhuma também não combina. Esse roxo combina totalmente com o carro, mas eu não sei se eu vou deixar o carro roxo ainda. Esse fogo é muito, muito lindo. E esse aqui é o que eu tinha escolhido, que é a caveira. Deixa eu vir na aba de pintura pra ver se dá pra eu trocar a cor da caveira. Não. É, pelo visto, não dá pra trocar a caveira em si. Então tá, vamos começar. Vamos tacar a blindagem 100%. Eu tenho 800 mil, acho que, espero que dê os 800 mil, né? Porque senão eu tô ferrado. Freio de corrida. Eu já cliquei. Motor. Tudo no máximo, eu deixaria no talo bonitinho. Meu, o carro em si, o visual dele nem precisaria de alteração. Caralho, eu clico a meia hora e o negócio é explosivo, não, não tem nenhum motivo. Aqui, eu não gosto desse compressor, eu achei ele meio estranho demais. Vou pôr o primeiro, que o primeiro aqui é o que combina. Mais aqui, eu acho. Buzina. Temos a do Halloween. Vai ser essa. A outra eu sei qual que é. É, mas deixa eu ver, só mostrar. Essa música também é muito conhecida. Sério, muito louco. No interior só dá pra pôr enfeite. Vamos ver se tem enfeite novo. Ah, tem enfeite novo, esse aqui eu não sabia não. Oh, da hora, da hora. Não, nada melhor do que... Nossa, sério, adicionaram uns muito loucos. Eu ia pôr o Frankenstein, mas acho que não vou pôr não. Se esse aqui já tinha. Mascarado. Um zumbi. Uma criança possuída. Franksterno. Uma múmia. Nossa, muito louco as múmias. Acho que eu vou pegar essa múmia. Não. O carro é do Franksterno, acho que tem que combinar, né? Se tivesse... Se tivesse... Não. Vai ser mesmo. Luzes. Obviamente, farol de xenon, né? Tem nem o que discutir. Neon eu vou pôr aqui todos os lados. E não vou trocar a cor ainda, porque eu não decidi qual vai ser a cor. A estampa não vai ficar essa. Eu acho que eu vou pôr essa roxa aqui. Que vai combinar com o que eu pretendo fazer. Que na verdade é uma pintura bem simples. Na cor principal, vamos pegar um... Um branco. Acho que um branco é o que combina mais. Deixa eu dar... Olha, ele consegue dar um contraste. Bacana, bacana. Dá uma passada bem rápida. Opa. Acho que esse diamante aqui ficou louco. Nossa senhora, aí. Até com verde o negócio ficou monstro. O azul da meia-noite também. Muito lindo. Tá, acho que eu vou pegar o diamante, hein? Azul e diamante aqui ficou da hora. Azul e diamante. Com o imperolado, vamos pôr aí um... Ah, ele tá mudando. Tem que pôr um imperolado roxo, então. Imperolado roxo pra ficar monstro. Tem que ser esse roxo aqui que é o mais... Mais visível. Esse roxo forte, isso. Aqui. Esse aqui é o mais visível, eu acho. Eu acho que eu nem vou precisar, então, trocar a cor secundária, porque... Opa, apesar que... Vou tacar esse roxo da meia-noite. Acho que vai ficar... Ficou legal. Suspensão. Vou tacar pra baixo. Pena que não dá pra fazer ele low rider. Eu queria que todos os carros desse pra você fazer do jeito que você quer. Mas, infelizmente, não. Transmissão de corrida. Tacar um turbinho. Obviamente, né? Rodas. Tipo de roda. Ah, cara. Uma roda de luxo, né? Porque... Nossa Senhora. Ele perde totalmente a característica do roda de luxo, cara. Perde totalmente. Acho que não vai ser legal. Nossa, aqui dá pra pôr essa... Hum... Putz. Roda é uma coisa muito particular, velho. Deixa eu ver essa aqui. Hum... Porra. Opa. Tinha que pôr uma roda bem simples. Não exagerar muito na roda, porque... Opa, essa aqui. Essa aqui. Não é essa aqui. Obviamente que não com esse meio. Porque esse meio ficou muito estranho. Cor. Vamos tacar uma cor... Eu posso tacar um roxo. Hum... Eu poderia tacar um branco, né? Tem um branco aqui, será? Aqui. Hum... Um roxo mesmo. Um roxo da meia-noite. Esse roxo aqui fica muito forte. Ah, ele combina com... Com o desenho. Não. Tacar um da meia-noite mesmo pra ser bem discreto. Não gosto de carro muito chamativo. Design do pneu. Vamos pôr personalizado. Uma pena que não dá pra pôr as listras. Melhoria, obviamente, a própria bala. E fumaça do pneu. Vamos deixar... Nem ia falar pôr roxo, mas vamos deixar branco. Porque esse não é muito roxo. No carro só. Janela. Fumei escuro. Padrão, né? E é isso. Tá feita, acho. Ah, faltou neon. Ha, ha, ha. Achou que eu esqueci o neon? Porra. Meu Deus, sou cego. Achei luzes. Cor do neon? Não. Aqui tem que ser luz negra, cara. Tipo, eu não entendo. O roxo e a luz negra é muito, sério. Muito, muito igual. Eu vou pôr mais barato. Vou pôr o roxo. Porque eu não posso estendar tanto. Eu ainda tenho que tornar outro carro pra vocês. E... Tá pronto. Vamos ver a quanto essa belezinha chega. Nossa, sério, cara. Olha. Nossa Senhora. Eu não consegui fazer fechar a capota do carro. Acho que não tem como fechar. Que é uma pena. Que ia ser muito massa. Mas vamos ver. Caralho, dá pra fazer uns drifts muito loucos. Eita, cuzão. Vamos pegar uma... Vamos pegar uma reta aqui. Eita, cara. O eclipse já ia fechar ali, porra. Vai, vamos descer o talo. Vamos ver até onde vai. Até onde eu vou sem rodar. Porque... Eita, cara. Já era. Não, não era, não. Esses carros têm o costume de rodar muito fácil. Eita, porra. Nossa, o carro. O carro é nervoso. Vai, vai. Dá um pião, dá um pião. Eita, cara. E deu ruim. Ele não virou. Deixa eu pegar na luz aqui pra vocês verem melhor. Ah, nem... Nossa, nem ferrei em cima não. Ignorem. Deixa eu mostrar dentro do carro. Que dentro do carro também é muito lindo. Pelo que não dá pra modificar o interior, né? Do carro. Porque... Vai ser muito massa. Deixa eu... Abrir... O carro. Não tem muita coisa que abrir, né? Mas vamos abrir. Ah, abrindo. A porta da felicidade. As portas de trás são muito legais. São muito foda mesmo. E a visão de trás é muito legal. Pena que, como eu disse, não tem como levantar a capota. Uma coisa que eu fiquei meio puto com esse carro é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eita, pássaro. Cadê? É isso aqui, ó. Tipo, eu fui tentar fazer uma corrida de racha. E tipo, eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei de quina aqui, ó. E a roda de trás não deixou mais eu sair. Fez isso aqui, ó. E eu fiquei enganchado. Daí eu ia pra frente e ele não ia porque ele travava aqui assim, ó. Do canto. E eu me fudi por causa disso. Então, esse carro tem isso. E eu achei muito a filha da putagem. Bem, esse aqui é o carro do Frankenstein. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei, sério, a ideia da Rockstar genial. O carro você compra ele exatamente nessa loja aqui. Compre rápido porque eu não sei se a Bones ou o Halloween acabar. Não vai acabar, né? Você compra na South Sanders. Normal. Que é o do Frankenstein. 550 mil. E o Albany Lurcher eu trago pra vocês no próximo vídeo. Que também será muito rápido e em breve pra vocês. Porque tem que tunar rápido, né? Porque faz parte da DLC surpresa de Halloween. E pode ser que ela não fique até eu postar o vídeo. É isso aí. Falou. E fui. E aí E aí E aí